Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, A Extraordinária Jornada de Eduard Tulen. Por, Kate de Camillow. Era uma vez uma casa na rua Egito, onde morava um coelho chamado Eduard Tulen. O coelho era muito feliz, pertencia a uma menina chamada Abilene, que o tratava com o maior cuidado e o adorava. Mas um dia o coelho se perdeu e foi obrigado a viajar, das profundezas do oceano até a rede de um pescador, do topo de um monte de lixo até a fogueira de um acampamento. de mendigos, da cama de uma criança doente até as ruas de Memphis. Nessa aventura extraordinária, Eduard aprendeu a amar, sofreu perdas e voltou a amar. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!